Fala pessoal, quer ganhar uma grana extra apenas digitando texto? A dica de hoje está super, hiper, mega exclusiva e eu quero que você acompanhe até o final o passo a passo que lá no final eu vou te ensinar a sacada aqui, top mesmo para você conseguir alcançar os objetivos que é ganhar aqui em dólar apenas digitando texto, tá pessoal? Então fique comigo até o final que eu vou te mostrar aqui a estratégia hiper, mega, super fácil de você fazer e de você ganhar através desse site, tá? Mas antes de eu te mostrar, eu já te convido aqui agora se você ainda não é inscrito do canal do Thiago Silva Empreendedor Digital Faça parte agora mesmo do nosso time de inscritos, junte aqui o nosso time de inscritos, se inscreva aí agora, ativa o sininho de notificação e deixe seu like, cara, deixa seu like aí porque conteúdos exclusivos como esse aqui você só encontra no meu canal, canal do Thiago Silva Empreendedor Digital, beleza? Então ativa o sininho de notificação também que é muito importante para você receber conteúdos exclusivos como esse que eu vou te passar exatamente agora, beleza? Então pessoal, o site de hoje é o Text Broker, tá? É um ótimo site aí para você ganhar em dólar apenas digitando texto, pessoal e eu vou te ensinar uma sacada lá no final do vídeo que você vai simplesmente falar, né? E aí você vai conseguir escrever de forma totalmente prática, tá? Então aqui, pessoal, ó a gente vai conhecer um pouco mais do site, tá? O Text Broker aqui te dá opções, né? De você ganhar dinheiro escrevendo textos, tá pessoal? E a sua remuneração vai variar de acordo com as estrelas, né? Que você vai receber, ou seja, de duas a cinco estrelas lá e eu vou te mostrar aqui, né? Uma forma de você ganhar cinco estrelas aí em todas as escritas que você fizer dentro deste site, tá pessoal? Então fique comigo até o final do vídeo, beleza? E aqui, ó Você vai ganhar dinheiro aqui, né? Literalmente escrevendo texto, tá pessoal? Então aqui, como que funciona basicamente? Você, por exemplo, se você receber duas estrelas você vai ganhar 0,7 centavo de dólar por palavra escrita, tá? É por palavra, tá pessoal? E aí, aqui se você ganhar aqui, ó ele tá te mostrando três estrelas você vai ganhar um centavo de dólar, né? Quatro estrelas é 1,4 centavo de dólar Cinco estrelas, que é o que eu vou te ensinar você ganhar aqui na prática você vai ganhar aqui, né? É cinco centavos de dólar, tá pessoal? Literalmente isso, beleza? E aqui o site fala que tem um saque mínimo, né? É um pagamento mínimo que aqui você tem que acumular pelo menos 25 dólares pra você efetuar o saque aqui literalmente na Teste Broker, tá? Uma ótima plataforma, um ótimo site aí já tem muita gente ganhando dinheiro através desse site e você vai ser o próximo a ganhar em dólar com esse site, tá? É um site totalmente seguro já tem muito tempo no mercado e tá pagando literalmente direito, tá pessoal? Tá pagando direitinho e você vai ganhar, beleza? Então aqui, ó vamos fazer uma simulação, pessoal porque tem uma calculadora aqui, ó pra gente, né? pra gente ver aqui a possibilidade de ganhos que a gente vai ter na prática, tá? Então eu vou aqui, ó simular, né? que a gente vai aqui receber da forma que eu vou te ensinar que a estratégia que eu vou te passar lá no final do vídeo é você ganhar 5 estrelas, beleza? Feito isso você vai escrever de forma super fácil aqui um texto com 3 mil palavras, tá pessoal? Literalmente isso eu vou te ensinar aqui na prática uma forma muito fácil de você escrever aqui um texto de 3 ou até mais palavras aí de forma super fácil, tá? Então vamos imaginar aqui que você escreveu o texto, né? da forma que eles estão pedindo aqui de 3 mil palavras e aí você estaria aí ganhando, né? de forma super fácil 150 dólares, tá pessoal? Então vamos aqui, ó calcular aqui o dólar hoje tá 5,20 aí em valor de real e aqui a gente estaria ganhando 150 dólares, pessoal olha aqui, ó o valor que você tem a possibilidade de ganhar aí de forma fácil literalmente fazendo o que eu vou te ensinar aqui hoje, tá? em torno aí de 780 reais, tá pessoal? olha que maravilha vale muito o seu like esse vídeo vale muito você assinar o meu canal, tá pessoal? depois desse vídeo aqui você literalmente vai fazer aí a sua renda extra, né? de forma super fácil através desse site, tá? então a possibilidade de ganhos aí da forma que eu vou te ensinar é de 780 reais, beleza? então aqui você pode calcular, tá pessoal? e aqui, ó eu vou esclarecer mais algumas dúvidas aqui pra gente estar partindo pra prática e eu te ensinar a estratégia que eu te falei no início de vídeo, tá? então aqui, ó vamos clicar aqui pra gente conhecer mais um pouco aqui, ó você ganha dinheiro escrevendo você quer ter possibilidade de escolher o tema que escrever você quer trabalhar no conforto da sua casa em qualquer lugar do mundo, pessoal é isso daqui que esse site que essa plataforma vai te proporcionar, tá? então é mais um conteúdo exclusivo aqui do canal do Thiago Silva tá? então aqui, ó o Text Broker, né? é 100% livre de taxa para autores nós fazemos um pagamento aqui, ó pessoal semanal, beleza? aqui, ó pagamento semanal tem acesso direto a centenas de pedidos de textos, tá? então aqui não vai faltar trabalho para você fazer beleza? e aqui, ó você decide quando, né? é... ou... e quanto escrever tá, pessoal? então você tem uma comodidade maior aí de estar entregando seus trabalhos ainda entregando seus textos aqui dentro da Text Broker tá? então simplesmente possibilidades aí, né? é... ilimitadas de ganhos de ganhos eu te diria que você tem neste site aqui, beleza? então aqui, ó vamos aqui partir para a prática agora, pessoal tá? a gente eu vou deixar o link aqui na descrição você vai poder clicar e efetuar o seu cadastro vai ler todas as políticas de privacidades aqui do site e vai ver se é uma coisa que encaixa com o seu perfil mais essa possibilidade de ganhos que você vai ter aqui com esse site tá? feito isso você vai clicar no link que tá na descrição você vai cair nessa tela e vai clicar aqui ó eu escrevo textos tá? e aí feito isso você vai para essa tela e vai vir aqui ó registrar-se tá? então vamos fazer aqui na prática para que você possa acompanhar aqui detalhe por detalhe e conseguir conseguir aqui lograr êxito com o seu cadastro tá? feito isso você vai nessa opção aqui ó registre-se como autor tá? feito isso clica nessa opção e aí ele vai abrir aqui a aba pra gente tá fazendo o nosso cadastro de forma profissional com informações verdadeiras para que a gente depois consiga fazer os saques né? dos nossos ganhos que a gente vai ganhar aqui através desse site tá? então aqui o país Brasil você vai pôr beleza? essa opção aqui pessoal você pode colocar aqui deixar ela não precisa né? mudar ela aqui não tá? então aqui o gênero seu você vai escolher aí beleza? o seu nome sobrenome né? aqui você vai pôr o número aí da sua rua pode ser por exemplo rua 21 tá? tanto faz o complemento você vai colocar quadra aqui tá pessoal? por exemplo quadra 325 basta você fazer isso que você vai ser aceita aqui o seu cadastro dentro desse site tá? o CEP você pode colocar o geral da sua cidade né? é... a cidade aqui o telefone seja um telefone válido tá pessoal? então você vai colocar o seu DDD e o número aí do seu telefone beleza? a sua data de nascimento a profissão sua aqui tá pessoal? você pode colocar tá aqui ó sua profissão é... aqui especialidade tá? você vai escolher aqui uma 5 especialidade eu vou te mostrar aqui as que eu coloquei e o meu cadastro foi aprovado rapidamente tá? então aqui ó você pode colocar aqui ó notícias e atualidades é... marketing tá? marketing você pode colocar internet tá? você pode colocar aqui pelo menos 5 né? opções dentro desse site tá pessoal? e aqui ó você pode colocar também aqui ó vamos ver vamos ver é... vamos achar mais um aqui ó por exemplo vamos ver aqui educação entretenimento escolha 5 aí que encaixa mais com o seu perfil e coloque aqui como opção de especialidade tá? feito isso aqui você vai colocar um e-mail tá? o e-mail aqui pessoal é importante que você use um e-mail seu profissional tá? porque ele vai mandar aqui confirmação ó eu vou até abrir o meu aqui ó olha aqui ó ativação da sua conta de autor então é importante você colocar o e-mail profissional tá? porque você vai ter que ativar sua conta através desse link aqui ó que ele vai mandar no e-mail que você cadastrar lá tá? então siga essa dica aí acompanha o passo a passo aqui você vai criar uma senha tá? eu aconselho que você coloque aqui ó ele vai te dar aqui umas especificações né? no mínimo oito caracteres ó tá? e aí você tem que colocar letras maiúsculas letras minúsculas tá? e alguns caracteres aqui para que a sua senha seja aprovada tá? seja cadastrada da forma correta feito isso você vai clicar nessas duas opções e vai aqui registrar tá? quando você fizer esse passo a passo você vai receber o link né? de confirmação você vai estar ativando através desse link aqui e aí você vai fazer login dentro do site aqui para que a gente possa começar os trabalhos e consequentemente né? fazer aí os nossos é escrever os nossos textos e ganhar em dólar por isso tá? então feito isso pessoal eu vou te mostrar aqui agora que eu já estou dentro aqui da plataforma tá? eu já estou dentro aqui ó da minha conta beleza? e aqui quando você efetuar o seu cadastro você for aprovado pelo site você vai passar por esse teste aqui tá? você vai ter que fazer um teste aí beleza? um teste de análise aqui ó e você vai escrever um texto né? de 200 a 300 palavras que não tenha sido publicado em nenhum outro meio tá pessoal? que tá na internet não adianta você copiar você vai ter que escrever isso aí você vai ter que usar a sua criatividade beleza? para que o site te avalie né? e aí você começa a receber aqui os textos para você escrever de forma super fácil que eu vou te mostrar agora mesmo como que você vai fazer aí como que você vai escrever né? de forma super fácil beleza? então aqui ó ele vai testar suas habilidades tá? como escritor e aí você vai ter que escrever esse texto de 200 a 300 as palavras aí né? que não tenha sido publicado nenhum outro meio aí nem blogs nem nenhum site da internet tá? então feito isso você vai aqui escrever esse texto e agora eu vou te mostrar aqui aqui pessoal ele vai te dar todos os detalhes de como que você tem que escrever tá? agora eu vou te mostrar na prática a estratégia que eu te falei lá no início do vídeo como que você vai fazer aqui esse texto e os outros textos que você vai receber para ganhar em dólar tá? então vamos lá que eu vou te mostrar aqui ó você vai entrar aqui ó pessoal você vai entrar aqui ó docs.google.com tá? feito isso você vai você vai ter que estar logado na sua conta do gmail tá? feito isso você vai cair nessa tela aqui aí você vai vir nessa opção aqui ó em branco tá? clique nessa opção em branco e aí pessoal você vai vir aqui ó em ferramentas tá? ferramentas você vai vir aqui ó digitação por voz tá? digitação por voz e aí você vai usar o seu microfone para você simplesmente falar né? e o próprio google vai escrever para você aqui né? de forma totalmente prática tá? ele vai escrever para você né? palavras aí escritas com português correto e você simplesmente vai ter que falar tá? então vou fazer uma demonstração aqui para você na prática de como seria que você vai ter que escrever tá? você vai clicar aqui ó e aí ó é muito prazer meu nome é Thiago Silva sou empreendedor digital é sou escritor trabalho com total responsabilidade né? e tenho é muito é estou muito afim de trabalhar com essa plataforma aqui na textbroker tá? então espero que vocês avaliem aqui a minha escrita avaliem a minha forma de escrever e eu seja aprovado para que eu possa mostrar todas as minhas habilidades em escrever textos beleza pessoal? então aqui ó vou desativar a voz agora veja que eu fui falando e a própria ferramenta escreveu pra mim tá? então use essa estratégia de forma profissional faça o que tem que ser feito e aí você vai partir para os ganhos em dólares absolutamente na prática tá? então eu te ensinei aqui né? uma opção de ganhos e te ensinei a estratégia para você fazer e ganhar então com essa estratégia qualquer pessoa vai conseguir literalmente ganhar em dólar com esse site beleza? esse daqui foi a dica de hoje eu espero que você tenha gostado deste conteúdo foi um conteúdo exclusivo tá? eu pesquisei muito aqui para trazer como novidade para você e eu espero que você dê valor eu espero que você aproveite de forma profissional e ganhe muitos dólares através dessa estratégia através deste site aqui beleza? então esse foi mais um vídeo do Thiago Silva empreendedor digital eu espero que você tenha gostado se inscreva no canal deixe seu like comenta aqui abaixo se você tiver alguma dúvida que eu vou estar te esclarecendo o mais rápido possível e eu espero que você e eu espero que você